Aqui tem bastante gente comentando sobre Breteus, Brenda e Matheus, que estão como casal favorito. E o Daniel José queria saber o que vocês acham da Brenda e do Matheus e também do Albert e da Adriana serem cotados como os casais favoritos. Cara, depois do discurso da baleia, que até agora eu não entendi, eu não sei se ele falou da bunda da Daia. Não sei, não sei. Eu fico pensando em tudo. Ele olhou para mim uma hora lá. Ele começou a falar o discurso, deu uma olhadinha para mim e eu fiquei quieto. Não sei se olhou para mim, para daí eu fiquei na minha. E eu até agora não entendi. Eu vou entender. Eu sou burrão nessas partes. Metáfora, é metáfora. Você está analisando a metáfora. É metáfora. Faz ali um paralelo com outra coisa. Usa uma metáfora e figura de linguagem mesmo. Mas você ficou um pouco incomodado? Eu fiquei, porque eu cresci minha adolescência inteira ouvindo pessoas do meu lado me chamando de gordo, baleia, sapato sem meia. A minha vida inteira. A minha adolescência inteira. E aí eu chego depois de 32 anos, eu tenho que ouvir ainda pessoas ali usando metáforas, usando animais para simular pessoas fazendo alguma coisa. Então realmente eu fiquei quieto, porque eu sou desse jeito. Eu fico quieto. Mais uma vez o tontão aqui ficou quieto. Mais uma vez o tontão ficou quieto. Mas hoje seria diferente, por exemplo. Já seria, entendeu? Já estou mais maduro um pouco, né? Tem que concordar. Não, o que ele quis dizer é que tipo... Aonde a vaca vai... Então vamos resumir o que a minha avó falava? Aonde a vaca vai e o boi vai atrás? Era mais fácil ele falar isso aí, né, mano? Do que falar da sardinha, da baleia, do rabo, da linguiça, não sei o quê. E assim foi. Mas eu achei que depois do discurso dele, ele voou no jogo, cara. Voou mesmo, ele disparou ali. Eu gosto muito do Albert. A gente trocou várias ideias ali. A gente tirava sarro. Ele é muito inteligente. Ele é um cara extremamente inteligente. Coisas que... Admirável, sabe? De qualidades do Albert. É um cara que tem uma noção de jogo. Esse cara estudou o jogo, cara. Esse cara, sabe? Até antes da dinâmica, ele não tinha usado nenhuma metáfora. Então ele usou na hora certa. E foi a hora que ele... Futa, mano. Vou me ferrar aqui na DR. Já vou mandar tudo, cara. Já vou botar, realmente, meu posicionamento forte aqui. Se eu sair, eu falei. Se eu sair, eu falei. Se a galera gostar, gostou. E a galera gostou. Foi isso. Fudido, mano. Animal. Foi o que ele... Realmente, da estratégia dele verdadeira e sincero, ele, Cadri, usou no momento certo. Cheque e mate. Foi onde ele cresceu mais ainda, né? E o lance do Breteus, da Brenda do Matheus, realmente, cara, são pessoas que já vêm de outro reality show sendo julgado também pelas pessoas, sabe? Eles são muito intensos, né? Eles são muito intensos. Ali é pra ver o curto. Ali vou falar pra você. Os dois, né? Os dois. Ali você tem que dar boa noite. Eles parecem irmãos, assim. Os dois são muito iguais. Ali tem que dar boa noite, bom dia, boa tarde, tá ligado? Tem que realmente ser educado. Mas até o formato de reality show que revelou eles e que eles aconteceram, eu acho que isso também facilita um pouco até da coisa dessa sincronia. Eles são muito iguais. Eles têm um game muito bem alinhado. A conexão deles ali é admirável, cara. É um casal realmente. Por isso que eu falo pra você. Eles ali, não tem pessoas, entre todo mundo, mas não tem pessoas melhores, assim, pra estar dentro de um jogo como o Matheus e a Brenda, cara. Que tem sangue no olho, que tem garra, que tem... Não tem medo de nada. Lá do cancelar, não tem nada. Então, realmente, eles... É um dos favoritos por causa disso. E é o que o público gosta de assistir. Bom... Estão bem alinhados aí, parece que eles dois aqui estão... Inclusive, ontem, o que vocês acharam da postura deles? Eles ficaram um pouquinho mais quietinhos, mas depois surtaram, no geral, ali, não aguentaram a pressão. O que vocês acharam da postura deles ontem no... Ontem não, no domingo, né? Mas que só foi a hora ontem. Eu acho que, como eles já tiveram um desentendimento contra as pessoas durante as duas outras dinâmicas, eu acho que eles falaram, ah, dessa vez vamos tentar ficar na nossa, deixa as outras pessoas explodirem um pouco. Só que eu acho que eles não conseguiram segurar. Não, cara, isso é inteligência. É? Pra mim, é inteligência. É dois cachorros latinos. É saber escolher a hora. Você olha na rua, quem tá assistindo, você vai... Vou usar a minha metáfora, né? É só metáfora. Vou usar a minha metáfora. Vou usar a metáfora. Usa a sua, vai lá. É dois cachorros latinos na rua. Lá no Tapetininga, o que tem de cachorro na rua latindo é um bagulho absurdo. É dois cachorros latinos na rua, aí tem um cachorro que para latir. Você fala, caramba, esse cachorro é inteligente, hein? Porque não adianta dois cachorros ficarem latinos, porque nenhum vai parar. O que parar e vai embora pra sua casa, ou pro seu dono, ou fazer alguma coisa, é o mais inteligente, porque não tem conversa. Não deu em nada. Tá bom. O que que deu? Nada. A Andreia gritou mais que o outro, a pressão do Nair foi pra 18 por 8. Ele mesmo, na outra dinâmica, queria parar a dinâmica, falou que era desumano gritar com o outro, apontar o dedo, que tinha família assistindo, e fez a mesma coisa. Quando voltou na DR, voltou gritando. Ele tentou parar a dinâmica, pediu pra todo mundo parar, para, vamos se matar, vamos se matar. Ligou na produção, falou, tá acabada a dinâmica. Falou, tá no Play Plus, quem assistiu, acho que viu. Então, realmente, velho, é um pouco de incoerência ali das pessoas, mas ainda falo que as pessoas não sabem o que tá rolando. Aí, no calor da emoção, fazem com que acontecesse isso. Nair. Nairim, Nairim. Nairim. Nairim, vamos consertar, aqui tem que falar claro. Vamos, ô, Matheus, pô, você é um cara, ô, mano, você é um jornalista, cara. É verdade. Você tá errando o nome do participante, cara. Nossa, eu achei tão... Nairim, Nairim. Entendeu? Nessa altura do campeonato. E os dois chamavam ele de Nairim. Ele, tô 20 dias escutando, vocês falaram o nome errado. É muito bom. Se eu sou... Então, cara, essas coisas não teve comigo. Se eu soubesse que ele ia ficar bravo de chamar de Nairim, eu ia ter chamado ele 24 horas de Nairim. Pra irritar mais. Você ia mesmo? Ia, cara. Eu sou... Eu gosto de irritar. De irritar? Eu gosto de irritar um pouco. Ah, por que você ia irritar? É, então. Mas essas coisas, mas não acontecia nada. Não aconteceu nada ali em 15 dias. As dinâmicas começaram agora, legais, né? O Nairim é muito bom. O Nairim é muito bom. O Nairim é muito bom na hora que eu vejo ele. Não vai, não. Vou, vou. A puta é muito boa. Você não vai deixar, não? Não. Ah, dá. Só no Nairim. É Nairim. Nairim é bom. Nem homenagem a mim, você fez. Tatuei, mas não coube. Você sabe muito bem disso. Ficou só o D. Ficou só o D, mano. Pela primeira e última vez aqui no Florecast. Oh, meu Deus. Revelações aqui, mano. Ficou só o D, 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 mano.